Ao todo, foram 30 estudantes e 10 professores da Rede Municipal de Ensino que embarcaram hoje no Aeroporto Internacional do Recife, Guararapes, de Huberto Freire. Todos foram selecionados pelo programa Recife no Mundo, oferecido pela Prefeitura. A capital pernambucana é a primeira do país a pagar os custos do intercâmbio de alunos da rede municipal. Os estudantes vão passar o mês de julho na Inglaterra e os professores nos Estados Unidos para estudar inglês. No começo do mês que vem, uma outra turma vai embarcar para o Canadá e Estados Unidos.